OLEOS DE MAR Quando eu sonhei seu rosto Eu quero estar do seu lado quando o sol sumir Se a nossa vida é meio Um filme de mistério Eu quero estar do seu lado quando o sol sumir Quando o sol sumir E se ele voltar, e se ele não voltar, e se ele apagar Sei que o nosso amor ainda vai existir Quando o sol sumir E se ele voltar, e se ele não voltar, e se ele apagar Sei que o nosso amor ainda vai existir Ainda vai existir, ainda vai existir Olhos de céu, o céu sobre nós Quando eu te encontrei, meu coração fez um barulho que eu nunca ouvi Feito um vulcão dentro de mim Quando eu te encontrei, meu coração fez um barulho que eu nunca ouvi Será que é um sonho Onde eu te prendo em mim Te deixo livre no espaço e deixo a noite ir Se seu olhar me veio Flechando o meu corpo Eu quero estar do seu corpo Eu quero ser do seu corpo quando o sol sumir Quando o sol sumir E se ele voltar, e se ele não voltar, e se ele apagar Sei que o nosso amor ainda vai existir Quando o sol sumir E se ele voltar, e se ele não voltar, e se ele apagar Sei que o nosso amor ainda vai existir Será que a gente foge Pro outro hemisfério Pro frio polar Pro frio polar Será que você veio de um futuro bom Só pra devolver meu ar Meu ar Meu ar Meu ar Meu ar Será que a gente foge Pro outro hemisfério Pro frio polar Pro frio polar Será que você veio de um futuro bom Só pra devolver meu ar Meu ar Meu ar Só pra devolver meu ar Meu ar Meu ar Quando o sol sumir Quando o sol sumir Sei que o nosso amor Sei que o nosso amor Quando o sol sumir Sei que o nosso amor O que você veio de um futuro bom Você vai ser 신os